Tô doido pra tomar um líquido de whisky, do Fausto, de Tite, escutar aquela mosca Tô doido pra tomar um líquido de whisky, do Fausto, de Tite, escutar aquela mosca Tô doido pra tomar um líquido de whisky, do Fausto, de Tite, escutar aquela mosca Tô doido pra tomar um líquido de whisky, do Fausto, de Tite, escutar aquela mosca Tô doido pra tomar um líquido de whisky, do Fausto, de Tite, escutar aquela mosca Tô doido pra tomar um líquido de whisky, do Fausto, de Tite, escutar aquela mosca Tô doido pra tomar um líquido de whisky, do Fausto, de Tite, escutar aquela mosca Tite, escutar aquela mosca